Eita, 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 eita Cafézinho, eita, eita Eita, 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 eita Pessoal, olha a alegria do gaúcho E do companheiro dele ali Filho da estressada Eita, 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 eita Eita, 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 e Cafézinho, cafézinho Calma, calma Vou deixar eles passarem ali, pessoal No pé de manga Lá já tem algumas mangas Do lado de fora Onde eles comem E pelo lado de dentro Onde eu plantei o mombassa E o milho Que ainda não nasceram Tem bastante mangas caídas Pelo lado de dentro E eu vou estar jogando pra eles São as últimas Eu vou estar aproveitando E jogando lá pra eles Os bichinhos gostam E gostam muito De comer a manguinha Pessoal, e toda vez que passam aqui Aqui nesse pé Num pé de coqueiro Que tem aqui Tem umas abelhas Elas não picam Eu até citei em um vídeo Anterior Que era marimbondos Mas não foi marimbondo Não Que atacam elas Aqui são as abelhas Umas abelhas Que grudam na gente Pegam no cabelo da gente E Onde elas assentam na gente Fica tipo um mel E toda vez que o gado Passam aqui O gado sai correndo Com medo delas Chegando aqui E eu vou estar Olha só Eles já estão Parando ali Debaixo do pé de manga E eu vou estar Tirando Tirando não Pegando aquelas mangas Que estão ali Pelo lado de dentro E jogar pra eles Eles amam uma manguinha E eu vou estar Dando pra eles aqui Mesmo tendo capim Até sobrando Um pouco agora Mas eu vou estar Dando uma manga Pra eles aqui Pra saciar O desejo deles Olha só Como é que está De manga aqui pessoal E essas mangas Elas são Uma delícia É uma pena Tanta manga Desperdiçando E gente Passando fome Calma Uma pretinha Olha só Já estão comendo As que estão No chão aqui Vou estar Pegando aquelas Que estão ali Jogando pra elas Passar aqui Dentro desse arame Também está Pegando e jogando Pra elas Aqui É onde eu plantei O milho E plantei também Joguei aí O mombassa Ainda não nasceu Tem apenas Quatro dias Que eu plantei O milho E joguei O mombassa Ainda não deu Tempo de nascer Olha só E olha a quantidade De manga Que caiu Daquele dia Pra cá Olha só Pessoal A quantidade De manga Olha o tamanho Dessas mangas Mangas Deliciosas Que meu gado Vão estar Comendo aqui Agora Pra não Desperdiçar Eu vou estar Jogando pra elas Olha só Que beleza De manga Olha Beleza Pesadista Olha Isso Pessoal Quer também Pretinha Depois Você come Dê ali Viu pessoal Terminar De jogar Aqui Pro gado Voltar Enchendo Essa copa Vamos lá Pra casa A gente Fazer Chupar Essas últimas Mangas Da temporada São as melhores As mais doces Quando elas Estão Acabando Parece que elas Ficam mais gostosas Delícia Delícia Vocês já viram Vocês já viram aí Não é por fome Porque meu gado Eles já Casas a Deus Tem bastante pasto Pra eles Bastante não Mas já tem suficiente Pra eles E mesmo assim Eles continuam Com essa vontade Louca De chupar Uma manguinha De alícia Delícia Viu pessoal Vocês não tem noção De chupar De chupar De chupar De chupar Bora, negas Comeu muito já Bora, minhas negas Chegou de comer manga Já enchei uma barriga de manga Tanto eu como as vacas Agora Subi para a pastagem Ó, jail procurou Ó Ó Ó Deixa ver Ó Ó Pachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach C массa fiozgul,fiozgul, touched actually looked up Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, chegamos no destino final Deixa aí uma curtida para o canal Se inscreva se não for inscrito Obrigado e fique todos com Deus